Música Matheus, eu tive uma ideia. É mesmo? Vamos fazer um sopão pra ajudar os moradores de rua. Pra que isso? Ué, você se esqueceu do nosso plano? De aumentar os seguidores pra ter engajamento nas redes sociais, nananá. Ah, é verdade. Mas antes já ia me esquecendo. E aí, meus seguidores? Bom dia! Tudo bem com vocês? Vocês se acordaram bem? Hoje eu acordei ótima. E da minha cama eu já faturei, ó, 5 mil reais. Eu tô com uma plataforma aqui bombando de 10 reais. Gente, só 10 reais. Quem é que não tem 10 reais? Eu tenho certeza que se você jogar e perder, nem vai te fazer falta. Porque é 10 reais, né? Você pode dobrar o valor. Tô com uma amiga aqui que ela faturou 150 reais. Só hoje pela manhã. Então clica aqui nesse link. Porque essa plataforma tá pagando muito. Ai, do jeito que tu fala até eu acredito. Lógico! Você e meio mundo de trouxas. Mas e as rifas? Tu desistiu já? Não. Primeiro eu preciso aumentar o número de seguidores pra vender bastante números nessa rifa. Eu preciso fazer alguma coisa pra isso. É, amiga, assim, ó, caridade até que é bom, sabe? Mas sabe o que que aumenta mais o engajamento quando acontece alguma tragédia? Hã? Eu vou ter que ficar na merda pra ganhar seguidor? Marreio nunca! Ai, mulher, foi só uma ideia. Mas até que não é uma ideia ruim. Sabe o que a gente pode fazer? Um sequestro falso. Mulher, a senhora tá louca? Não, essa ideia é maravilhosa. Nossa, meu Deus, que mente diabólica. Mas antes, vamos pro shopping gastar dinheiro dos trouxas, é claro. Vamos? Pois é, né? Eu vou ajeitar minha unha e agora eu vou fazer de gel. De gel? Chegou a alivara? Ai! Ai, mulher, eu sou tua fã! Ai, que querida! Mulher, esse joguinho que tu divulga é uma festa, né? Tá creio que eu vendi minha moto? Foi, pra comprar um carro, né? Claro, mulher, pra andar a pé. Peguei meu dinheiro todinho. Ô, não fica triste. Quer tirar uma foto? Quero, ai, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, que aí você fica menos tristinha, né? Pronto. Que querida. Olha, eu divulguei hoje a plataforma de 10 reais. 10 reais, pagando o dobro. Vai lá jogar. Eu vou, eu vou entrar sim. Obrigada, eu te amo, viu? De nada! Olha como é que esse povo perde o dinheiro todo e continua jogando. Porque são um bando de trouxa, é que nem droga. Eu já te falei, a pessoa fica viciada, ela não consegue parar de jogar. Falando nisso, vai atrás do meu sequestrador. Vai lá, já? Claro! Tô achando o quê? Já era pra gente estar trabalhando nisso. Só procuro um cara assim bem mal encarado pra fazer o papel desse sequestrador. Mulher eu devia estar ganhando as minhas comissões já, viu? Matheus, você tem que trabalhar muito pra ganhar comissão. Bora, vai, chispa! Pra quando é isso, macho? Ela quer pra já, pra hoje mesmo. Vixe, hoje eu não posso não. Mas ela paga bem. Bem quanto? E aí, meu filho, é o seguinte, ó. Tô aqui com a Lourinha aqui, mil grau, ó. E se quiser pegar ela de volta, tem que mandar o dinheiro do resgate, viu? Tô com a Lourinha de Brasileiro. Cala a boca! E outra coisa, viu? Quem quiser dar a família dela, falar com ela, é só ligar pro celular dela, viu? E eu vou começar agora, ó. A esquartegela aqui. Não, não! Eu preciso do meu corpo pra trabalhar. Na hora que eu ia começar... Ah, mas porque tu é burro, né? Não era pra tu ter pedido dinheiro, não. Era só pra fingir que tu tava apaixonado por mim. Eu apaixonado por ti, fia? Olha, gente, a audiência tava altíssima. Tu não vai nem precisar pedir. Mulher o site de fofoca eu vou divulgar. Ai, isso é tudo, isso é tudo pra mim. Que maravilha, meu Deus. Pra quem souber? Pra quem é seguidores? Olha, vocês são bem esquisitos, mano. Eu, hein? Ai, meu Deus. Gente, a gente já chegou. Ai, meu Deus. Polícia, mão na cabeça aí. Vai no mundo. Leva ele, leva ele. Não, senhor, eu sou amigo dela. Eu sou amigo dela. Amigo não, amigo não. Filma, filma, filma. Tem que pilantragem essa. Mão pra trás aí, mão pra trás aí. A senhora vai ter que comer delegacinho pra prestar esclarecimento. Eu tô muito nervosa. Ai, meu Deus. Sai com ele, meu policial. Sai de perto de mim, já. Ei, você não vai ficar assim, não, viu? Lourinha vira. Qualquer era, viu? Sai, sai, vai, vai. Ai, meu Deus. Muito obrigada, meus seguidores. Graças a vocês eu consegui, gente. Eu pensei que ele ia me matar. O meu gato até saiu daqui. O meu gato, como é que ele... Ele... Olha, eu só vou me sentir melhor agora. Eu preciso me recupor, mas eu vou me sentir muito melhor se eu souber que vocês vão ficar bem. Então vocês vão ganhar um dinheirinho agora, tá? Eu vou colocar aqui o link do caranguinho pra vocês irem lá. E depois eu volto aqui quando tudo estiver melhor. Quando tudo estiver se resolvido. Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito mal. Traz um pouquinho de água com açúcar pra mim, Matheus. Aham. Ai, cara. Amiga, o Thor não foi preso, mulher. Puxa, problema dele. Quem manda ele se meter com gente que não presta? Mulher, eu acho que quem não presta aqui não é ele, não, viu? Ô, Matheus, agora que nossos seguidores vão aumentar, vai tudo melhor atrás da gente. E outra coisa, ele vai já ser solto, porque eu não vou dar queixa, não. Vou deixar ele lá preso. Se preocupa, não. Ah, vamos aproveitar que o meu engajamento está altíssimo. E vamos fazer o meu vídeo pra colocar no feed. Vídeo? É, eu vou fingir que eu comprei um carro com o dinheiro do calanguinho. Vamos lá. Acho que eu vou trocar até de roupa. Olha só, meus amores, o que eu consegui comprar jogando no calanguinho. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, calanguinho. Acredite, acredite em você. Nunca duvide que você também pode chegar onde eu estou. Obrigada. Ai, amiga, ficou ótimo. Vamos colocar aquela música que os influencers colocam. Sempre quando eles compram alguma coisa, às vezes nem compram, é até alugado, mas eles fingem que compraram. Só pra ter engajamento, como é aquela música que todos eles colocam, como é aquela... Quando te falarem que você não vai vencer. Pode ter certeza que isso tudo é melhor. Mentira, eu vou colocar, amiga. Vamos, vou editar. Cadê meu filho? Sua vagabunda. O que é isso? Quem é essa velha? Mulher, mãe do Torô. Quem é Torô? Torô, mulher, o cara que foi preso. Calma, minha senhora. Calma, tá? Calma, é uma pindóia, viu? Eu vou é te filmar aqui, sua pilantra, pra todo mundo saber quem tu é, viu? Olha aqui. Que isso, gente? Entra no carro? Entra no carro, cala a boca, entra no carro. Vai, vai, vai. Tá bem que a gente conseguiu fugir dela. Bicha, a senhora matou a mãe do Torô. Bicha, calma, eu não matei ninguém, não. E outra coisa, esses pessoas assim, idosos, eles são super resistentes. Tu acha que ela morreu de uma triscadinha que eu dei nela? Claro que não. Vamos, vamos pro shopping. Tô estraçada, vamos pro shopping.